Esta é a ZYL 292, Super Rádio Teófilo Ottoni, 910 KHz, onda média de 329 metros ponto 6 em Teófilo Ottoni, Minas Gerais. A década de 1950 é conhecida como período dos anos dourados, marcada por grandes avanços científicos, tecnológicos e mudanças culturais e comportamentais. É nesse contexto que em 20 de janeiro de 1950 surge a Rádio Teófilo Ottoni, que hoje completa 68 anos de existência. A primeira emissora do Nordeste Mineiro foi fundada pelo empresário carioca Paulo Moura e, 10 anos depois, é adquirida pelo grande entusiasta, o radialista Lourival Peixi. Desde 1946, Lourival trabalhava com a comunicação através dos serviços de alto-falantes instalados nos postes da rua central da cidade. Na sucessão, os filhos assumem a emissora, permanecendo até os dias atuais e hoje dirigem a emissora. Testemunha e participante de grandes e significativos momentos da nossa história, a Rádio Teófilo Ottoni nasceu para servir a comunidade. Credibilidade e idoneidade têm sido a marca da emissora para atender uma grande parcela do empresariado local em anunciar seus produtos. Neste aniversário de 68 anos, nosso reconhecimento aos que trabalharam no passado e à equipe atual e continua levando adiante a comunicação com esforço e responsabilidade. Em especial, a memória de Norival Noca Peixi, que há 15 dias nos deixou. Obrigado, Noca, pela dedicação e amor à nossa querida Rádio Teófilo Ottoni. Neste aniversário, cabe-nos agradecer nossos parceiros que doaram prêmios para serem sorteados durante todo o dia de hoje. Há de se ressaltar que na busca constante de melhorias, a Rádio Teófilo Ottoni AM 910 passará em 2018 a transmitir também em FM 91.1. Finalizando, afirmamos sem dúvida que nosso melhor presente é você, querido ouvinte. Muito obrigado. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliada a uma alimentação balanceada, aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte. A venda nas farmácias indiana. Bom dia, estamos chegando com o Circuito Sertanejo desse Domingão. É muita música, muita alegria no ar pra você. Aumente o volume. Vamos que vamos com o Circuito. Quando a gente encontra um grande amor na vida Se descobre os mistérios da emoção Se desperta a paixão adormecida Entregando corpo e alma e coração Quando a gente está se amando, tudo é lindo Viajamos nas delícias do prazer Devorando a vida inteira num segundo O momento mais bonito de viver Quando o amor domina não tem jeito Vem se alojar dentro do peito Quando um grande amor com a gente mexe Nunca mais na vida se esquece Cada dia, cada noite que passamos Registramos tanta coisa incomum E assim a gente vai se descobrindo Que esse amor já fez a gente ser só um Vou seguindo o caminho dos teus passos E na luz do teu olhar sempre me vejo Me encontro no aconchego dos teus braços Dividindo sensações em cada beijo Quando o amor domina não tem jeito Quando o amor domina não tem jeito Em se alojar dentro do peito Quando um grande amor com a gente mexe Nunca mais na vida se esquece Ponto final no circuito sertanejo desse domingão Obrigado pela companhia Até a próxima ZYOL 292 Rádio Teó Filotone Operando na frequência de 910 kHz Teó Filotone Minas Gerais Líder em audiência Teó Filotone Aqui tá bom demais Tchau 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 Tchau